Muito bem, meus consagrados, vamos continuar aqui a narração do democracia e o Deus que falhou do Ropa. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar aquele like e, cara, se você puder, tiver condições, faça uma contribuição com o meu trabalho aqui, porque isso é muito importante para poder continuar despendendo meu tempo para fazer essas narrações, porque vai tempo. Capítulo 9 – Sobre a cooperação, a tribo, a cidade e o Estado Ludwig von Mises explicou a evolução da sociedade, da cooperação humana sob a divisão do trabalho, como sendo resultado de um conjunto de dois fatores. Em primeiro lugar, da existência das diferenças entre os homens, trabalho e ou das desigualdades da distribuição geográfica dos fatores de produção ofertados pela natureza, terra. Em segundo lugar, do reconhecimento do fato de que o trabalho realizado no âmbito da divisão do trabalho é mais produtivo do que o trabalho realizado em isolamento autossuficiente. Escreve ele, Se, e na medida em que, por meio da divisão do trabalho, obtém-se uma maior produtividade do que aquela obtida por meio do trabalho isolado, se, e na medida em que, o homem é capaz de perceber esse fato, a ação humana tende, naturalmente, à cooperação e à associação. O homem torna-se um ser social não porque sacrifica os seus interesses em favor de um mítico moloche, a sociedade, mas sim porque pretende melhorar o seu próprio bem-estar. A experiência ensina que, essa condição, uma maior produtividade alcançada pela divisão do trabalho, torna-se efetiva porque a sua causa, a desigualdade inata entre os homens e a desigual distribuição geográfica dos fatores naturais de produção, é real. É este o fato que nos permite compreender o curso da evolução social. Há vários pontos importantes a serem aqui ressaltados, para que se obtenha uma compreensão adequada desse insight fundamental de Mises sobre a natureza da sociedade. Detalhes esses que também nos auxiliarão a compreender algumas conclusões iniciais e preliminares acerca do papel que o sexo e a raça desempenham na evolução social. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que as desigualdades em relação ao trabalho e ou à terra são uma condição necessária, porém insuficiente, para o surgimento da cooperação humana. Se todos os seres humanos fossem idênticos, e se todos estivessem equipados com recursos naturais idênticos, todos produziriam a mesma qualidade e a mesma quantidade de bens, e a ideia de intercâmbio, troca e de cooperação jamais ocorreria na mente dos indivíduos. No entanto, a existência de desigualdade não é suficiente para desencadear a cooperação. Há também diferenças no reino animal, mais notadamente as diferenças de sexo, gênero, entre os membros de uma mesma espécie animal, bem como as diferenças entre as várias espécies e subespécies, raças. Mas não existe, entre os animais, algo que se assemelhe à cooperação. Com certeza existem as abelhas e as formigas, cujos agrupamentos são considerados sociedades animais. Elas, contudo, formam sociedades apenas em um sentido metafórico. A cooperação entre as abelhas e as formigas é estimulada e assegurada, tão somente por fatores biológicos, isto é, por instintos inatos. Elas não podem cooperar de maneira diferente daquela como o fazem, e não havendo mudanças fundamentais em sua composição biológica, a divisão do trabalho entre elas não se encontra exposta ao perigo de dissolução. Em distinto contraste, a cooperação entre os seres humanos é o efeito de ações individuais propositadas, de objetivos conscientes que visam a concretização de fins individuais. Em decorrência disso, a divisão do trabalho entre os homens encontra-se constantemente ameaçada pela possibilidade de desintegração. No reino animal, portanto, as diferenças entre os sexos apenas podem ser consideradas um fator de atração, de reprodução e de proliferação, ao passo que as diferenças entre as espécies e as subespécies podem ser consideradas um fator de repulsão, de separação ou até mesmo de antagonismo mortal, de evasão, de luta e de aniquilamento. Além disso, dentro do reino animal, não faz qualquer sentido descrever o comportamento resultante da atração sexual como consensual ou não consensual. É também insensato qualificar a ação entre os membros de diferentes espécies ou subespécies como a relação de hostilidade e ódio, ou entre criminosos e vítimas. No reino animal, só existe interação, a qual não é nenhum comportamento cooperativo social, nenhum comportamento cooperativo, nenhum comportamento criminoso, como discorre Mises a seguir. A interação, influência recíproca entre todas as partes do universo, entre o lobo e o carneiro devorado, entre o micróbio e o homem que ele mata, entre a pedra que cai e o objeto sobre a qual ela cai. A sociedade, pelo contrário, implica sempre a cooperação de homens com outros homens, de forma a permitir que todos os participantes atinjam seus próprios fins. Em adição, a desigualdade de trabalho ou de terra para que aconteça a evolução da cooperação humana deverá ser cumprido o segundo requisito. Os homens, pelo menos dois deles, devem ser capazes de reconhecer a maior produtividade da divisão do trabalho baseada no reconhecimento mútuo da propriedade privada, isto é, do controle exclusivo de todo indivíduo sobre o seu próprio corpo e sobre as suas apropriações e posses físicas, em comparação tanto com o isolamento autossuficiente quanto com a agressão, a depressão e a dominação, ou seja, é necessário que haja um mínimo de inteligência ou de racionalidade, e os homens, no mínimo dois deles, devem possuir suficiente força moral para agir de acordo com essa visão e devem estar dispostos a renunciar a satisfações imediatas em prol de satisfações futuras ainda maiores. Entretanto, para a inteligência e a vontade consciente, escreve Mises, os homens permaneceriam sempre inimigos mortais uns dos outros, rivais inconciliáveis nos seus esforços para segurar uma parte dos escassos recursos que a natureza fornece como meio de subsistência. Cada homem seria forçado a ver todos os outros como seus inimigos. O seu intenso desejo de satisfazer os seus próprios apetites o conduziria a um conflito imparcial com os seus vizinhos. Nenhum sentimento de simpatia poderia florescer em tais condições. O membro da raça humana, que é completamente incapaz de compreender a maior produtividade do trabalho realizado no âmbito da divisão do trabalho, baseada na propriedade privada, não é propriamente uma pessoa. Ele encontra-se na mesma categoria moral dos animais ou na categoria dos animais inofensivos, sendo domesticado e utilizado como um bem de produção ou como um bem de consumo, ou sendo desfrutado como um bem livre, ou na categoria dos animais selvagens e perigosos, sendo combatido como uma praga. Por outro lado, existem aqueles membros da espécie humana que são capazes de compreender essa visão, mas que não possuem a força moral necessária para agir de acordo com ela. Tais pessoas são os brutos inofensivos que vivem separados, fora da sociedade humana, ou criminosos mais ou menos perigosos. Trata-se de pessoas que conscientemente agem de forma errada, e que, além de terem de ser domadas ou até mesmo fisicamente derrotadas, devem ser punidas proporcionalmente à gravidade dos seus crimes, a fim de que compreendam a natureza das suas transgressões e aprendam uma lição para o futuro. A cooperação humana, isto é, a sociedade, só pode prevalecer e evoluir na medida em que o homem for capaz de subjulgar, domesticar, apropriar e cultivar o seu ambiente físico e animalesco, e na medida em que ele for bem-sucedido na repressão do crime, reduzindo-o a ocorrências raras por meio da autodefesa, da proteção dos direitos de propriedade e da punição. 2. Entretanto, logo que esses requisitos forem cumpridos, e na medida em que o homem motivado pelo conhecimento da maior produtividade física da divisão do trabalho, baseada na propriedade privada, estiver engajado e envolvido em trocas mutuamente benéficas, as forças naturais de atração decorrentes das diferenças entre os sexos e as forças naturais de repulsão ou de inimizade decorrentes das diferenças entre as raças, e até mesmo dentro delas, podem ser transformadas em relações verdadeiramente sociais. A atração sexual pode evoluir da simples cópula para as relações consensuais, os vínculos mútuos, as famílias, os lares familiares, o amor e afeição. O carinho comprova-se a enorme produtividade das famílias pelo fato de que nenhuma outra instituição demonstrou-se mais durável ou capaz de produzir tais emoções. E a repulsão intraracial e interracial pode evoluir de sentimentos de inimizade ou hostilidade para o desejo de efetuar cooperação comércio uns com os outros apenas indiretamente, isto é, com separação física e segregação espacial em vez de diretamente, isto é, na condição de vizinhos, colegas de trabalho e associados. A cooperação humana, a divisão do trabalho, baseada, por um lado, em lares familiares integrados e, por outro lado, em lares familiares, aldeias, tribos, nações, raças e assim por diante separados, por meio da qual as atrações e as repulsões naturais biológicas do homem evoluem para um sistema mutualmente reconhecido de alocação espacial ou geográfica, conduz, primeiro, a melhores e maiores padrões de vida, segundo, a um crescimento da população, terceiro, a extensão e a intensificação da divisão do trabalho, e quarto, ao aumento da diversidade e da diferenciação. Em consequência desse desenvolvimento e desse aumento cada vez mais veloz da quantidade de bens e de desejos que podem ser adquiridos e satisfeitos apenas indiretamente, surgirão negociantes profissionais, comerciantes e centros comerciais. Os mercadores e as cidades funcionam como mediadores das trocas indiretas entre famílias e associações comuns territorialmente separadas, tornando-se assim o locus e o foco sociológicos e geográficos das associações intertribais ou interraciais. Será dentro da classe dos comerciantes que os casamentos racial-étnica ou tribalmente misto se mostrarão relativamente mais comuns. E já que a maioria das pessoas de ambos os grupos de referência geralmente desaprova tais alianças matrimoniais, quem poderá pagar por tal extravagância serão os membros mais ricos da classe mercante. Todavia, até mesmo os membros mais ricos das famílias de comerciantes serão bastante cautelosos em tais esforços. Afim de não colocarem em perigo suas próprias posições de mercadores, eles tomarão muito cuidado para que cada matrimônio misto seja um casamento entre iguais ou pelo menos aparente selo para as etnias mais importantes. Portanto, é bem provável que a mistura racial promovida pela classe mercante contribua mais para o enriquecimento genético do que para o empobrecimento genético. Assim, será nas grandes cidades, na condição de centros do comércio internacional, onde casais mistos e os seus descendentes normalmente residem, que os membros das diferentes etnias, tribos e raças, mesmo que não se casem entre si, ainda efetuarão contatos pessoais diretos, regulares, uns com os outros. Na verdade, fazê-lo é necessário pelo fato de que os seus respectivos membros nos locais de origem não precisam lidar diretamente com estranhos, mais ou menos desagradáveis. Será nas grandes cidades que surgirão os mais elaborados e mais desenvolvidos sistemas físicos e operacionais de integração e dessegregação. Também será nas grandes cidades que, como resultado subjetivo desse complexo sistema de alocação espacial e funcional, os cidadãos desenvolverão as mais refinadas formas de conduta pessoal e profissional, de etiqueta e de estilo. É a cidade que gera a civilização e a vida civilizada. Para manter a lei e a ordem dentro de uma cidade grande, com os seus intrincados padrões físicos e funcionais de integração e de separação, uma grande variedade de jurisdições, juízes, árbitros e forças policiais em adiantamento à autodefesa e à proteção dos direitos de propriedade privada passará a existir. Será aquilo que poderá chamar-se de governação da cidade, mas não haverá um governo, um Estado. Para que surja um governo, é necessário que um desses juízes, árbitros ou empreendimentos de aplicação da lei seja bem sucedido em estabelecer-se como monopolista. Ou seja, ele deve ser capaz de insistir que nenhum cidadão possa escolher alguém além dele como juiz ou árbitro de última instância. E ele deve conseguir reprimir qualquer outro juiz ou árbitro de tentar assumir o mesmo papel. Porém, mais interessante do que a questão de saber o que é o governo, são as seguintes perguntas. 1. Como é possível que um juiz possa estabelecer um sistema judicial monopolista, visto que os outros juízes naturalmente se oporão a qualquer tentativa nesse sentido? 2. O que, especificamente, faz com que seja possível, bem como o que isso implica, estabelecer um monopólio da lei e da ordem em uma cidade grande? Isto é, sobre um território com populações étnicas, tribal e ou racialmente mistas? Em primeiro lugar, quase por definição, concluí-se que, com o estabelecimento de um governo municipal, as tensões entre raças, tribos, etnias e clãs familiares aumentarão, pois o monopolista, seja ele quem for, deve pertencer a uma determinada origem étnica. Assim, em razão de ele ser o detentor do monopólio, isso será considerado pelos cidadãos das demais origens étnicas como um insulto, isto é, como um ato de discriminação arbitrária contra os povos de outra raça, outra tribo ou outro clã. O delicado equilíbrio dessa pacífica cooperação interracial, interétnica e interfamiliar, obtida por meio de um complexo sistema funcional e espacial de integração e dessegregação, será perturbado. Em segundo lugar, esse insight conduz diretamente a resposta sobre como um único juiz pode desbancar e sobrepujar todos os outros. Em síntese, para que seja superada a resistência dos juízes concorrentes, um aspirante a monopolista deve obter e assegurar um apoio maior da opinião pública. Em um ambiente etnicamente misto, isso normalmente significa colocar em jogo a carta da raça. O potencial monopolista deve fomentar a constância racial tribal ou nacional entre os cidadãos da sua própria raça, da sua própria tribo, do seu próprio clã e prometer, em troca do seu apoio, ser um juiz parcial em questões relacionadas à sua própria raça, à sua própria tribo ou ao seu próprio clã. Ou seja, trata-se exatamente daquilo de que os cidadãos das demais origens étnicas têm medo, isto é, eles querem evitar serem tratados com parcialidade. Neste estágio da presente reconstrução sociológica, vamos apresentar resumidamente, sem explicações mais profundas, alguns passos adicionais necessários para chegar-se a um cenário contemporâneo realista sobre raça, sexo, sociedade e estado. Naturalmente, um monopolista tentará manter a sua posição e, possivelmente, até mesmo transformá-la em um título hereditário, isto é, ele tentará tornar-se um rei. Contudo, realizar isso em uma cidade cuja população seja étnica ou tribalmente mista é muito mais difícil do que em uma comunidade rural homogênea. Ao invés disso, nas grandes cidades é muito mais provável que os governos assumam a forma de uma república democrática com livre entrada na posição de soberano supremo, partidos políticos, concorrentes e eleições populares. No decorrer do processo de centralização política, de expansão territorial de um governo à custa de outro, esse modelo de governo das grandes cidades, então, tomará essencialmente esta única forma, um Estado democrático que exerce um monopólio judicial sobre um território com população racial ou etnicamente muito diversas. 3. Embora hoje em dia o monopólio judicial dos governos se estenda normalmente para além de uma única cidade e, em alguns casos, ao longo de quase todo um continente, os efeitos sobre as relações entre as raças e os sexos e sobre a aproximação e a separação espaciais em relação ao governo ainda podem ser mais bem observadas nas grandes cidades e em seu declínio de centros de civilização para centros de degeneração e decadência, com um governo central se estendendo com um governo central se estendendo sobre as cidades e as zonas rurais, passam a existir países, habitantes nativos e estrangeiros. Isso não causa um efeito imediato sobre as áreas rurais, nas quais não há estrangeiro. Porém, nos grandes centros comerciais, onde há populações mistas, a distinção jurídica entre habitantes nativos e estrangeiros, ao invés da distinção entre donos de propriedade privadas em termos de raça ou de etnia, conduzirá quase invariavelmente a alguma forma de exclusão forçada e a um nível reduzido de cooperação interétnica. Adicionalmente, com a existência de um Estado central, a segregação física e a separação entre a cidade e o campo serão sistematicamente reduzidas. A fim de exercer o seu monopólio judicial, o governo central deve ser capaz de acessar todas as suas propriedades privadas dos habitantes nativos e, para fazê-lo, é preciso assumir o controle de todas as estradas e ruas existentes e até mesmo ampliar o sistema existente de estradas e ruas. Diversos lares familiares e aldeias, assim, passam a ficar mais próximos entre si do que, em caso contrário, poderiam ter desejado, e a distância física e a separação entre a cidade e o campo serão reduzidas de forma significativa. Portanto, internamente, será promovido a integração forçada. Naturalmente, essa tendência à integração forçada, em função do monopólio das estradas e das ruas, será mais pronunciada nas cidades. Essa tendência será ainda mais estimulada se, como é típico, o governo tiver a sua sede em uma cidade específica, a capital. Um governo popularmente eleito não pode evitar usar o seu monopólio judicial para exercer políticas de redistribuição em favor dos eleitores da sua origem étnica ou racial, o que, invariavelmente, atrairá ainda mais membros da sua própria tribo e, com as mudanças no governo, mais membros de até mesmo mais e diferentes tribos se deslocarão das áreas rurais para a capital a fim de receber cargos públicos ou esmolas estatais. Em decorrência disso, não só a capital torna-se relativamente superdimensionada, ao passo que as outras cidades encolhem, ao mesmo tempo, devido ao monopólio das estradas e ruas públicas, através das quais todos podem se locomover para onde quiserem, todas as formas de tensões e de animosidade étnicas, tribais ou raciais serão estimuladas. Além disso, ao passo que os casamentos interraciais, intertribais e interétnicos eram raros e restringiam-se ao extrato superior da classe comerciante, com a chegada à capital de burocratas e vagabundos de várias origens raciais, tribais e étnicas, a frequência do casamento interétnico aumentará, e o foco do sexo interétnico, até mesmo sem casamento, se deslocará cada vez mais da classe superior dos comerciantes para as classes inferiores, e o foco do sexo interétnico, até mesmo sem casamento, se deslocará cada vez mais da classe superior dos comerciantes para as classes inferiores, até mesmo para a classe mais baixa dos destinatários do assistencialismo estatal. Ao invés de enriquecimento genético, a consequência é um empobrecimento genético cada vez maior, uma tendência impulsionada pelo fato de que o assistencialismo governamental naturalmente conduzirá a um aumento da taxa de natalidade dos seus beneficiários em relação à taxa de natalidade dos demais membros da sociedade, em especial dos membros da classe superior da sua tribo ou raça. Graças a esse aumento desproporcional do número de pessoas da classe baixa e ao número cada vez maior de descendentes étnica, tribal e racialmente mistos, especialmente nos estratos sociais inferiores e mais baixos, a natureza do governo democrático gradualmente se modificará. Ao invés de a carta de raça ser essencialmente o único instrumento da política, a política se tornará cada vez mais uma política de classes. Os governantes estatais não mais podem depender exclusivamente do apoio dos membros da sua mesma origem étnica, tribal ou racial. Eles devem tentar encontrar cada vez mais apoio em linhas tribais ou raciais, recorrendo para os universais sentimentos da inveja e do igualitarismo, isto é, às classes sociais. A mistura cada vez maior da política de classes igualitaristas com as políticas tribais pré-existentes conduz a tensões e hostilidades raciais e sociais ainda maiores e a uma proliferação até mesmo maior de pessoas das classes inferiores e das subclasses. Em adição ao fato de certos grupos étnicos ou tribais serem expulsos das cidades em decorrência das políticas tribais, os membros das classes superiores de todos os grupos étnicos ou tribais se deslocarão cada vez mais das cidades para os subúrbios. No entanto, com a classe superior e os comerciantes partindo em números cada vez maiores, uma das últimas forças civilizadoras remanescentes será enfraquecida e o que ficará nas cidades representará uma seleção negativa cada vez maior da população, os burocratas governamentais que nelas trabalham, mas que não mais vivem ali, e os membros do submundo e os pares de todas as tribos e raças que nelas vivem, mas que cada vez mais deixam de trabalhar, sobrevivendo com as esmolas assistencialistas estatais. Quando se pensa que as coisas não poderiam ficar piores, elas sim tornam-se piores. Depois de a carta da raça e a carta da classe terem sido jogadas e terem feito o seu trabalho devastador, o governo volta-se para a carta do sexo, do gênero e a justiça racial e a justiça social são complementadas pela justiça sexual. O estabelecimento de um governo de um monopólio judicial não apenas significa que jurisdições anteriormente separadas, como por exemplo os distritos étnica ou racionalmente segregados, são integrados à força. ele implica ao mesmo tempo que jurisdições anteriormente integradas de maneira completa, como por exemplo as famílias e os seus lares familiares são coercitivamente deterioradas ou até mesmo dissolvidas, ao invés de os assuntos intrafamiliares, incluindo por exemplo temas como aborto serem considerados questões a serem julgadas e arbitradas no seio das famílias exclusivamente pelos seus chefes ou pelos seus membros, uma vez que um monopólio judicial tenha sido estabelecido os seus agentes, o governo também se torna os juízes e os árbitros de última instância em todos os assuntos relacionados com a família, esforçando-se naturalmente para expandir esse poder. A fim de obter o apoio popular para conseguir exercer esse papel, o governo além de jogar uma tribo, uma raça ou uma classe social contra a outra, igualmente promoverá a discórdia dentro das famílias entre os sexos, os maridos e as esposas e entre as gerações, os pais e os filhos. Mais uma vez, isso se mostrará particularmente visível nas grandes cidades. Toda forma de assistencialismo governamental, a transferência coercitiva de riqueza e de renda dos ricos possuidores para os pobres não possuidores, diminui o valor do ato de pertencer a um sistema familiar estendido, na condição de um sistema social de cooperação, de ajuda e de assistência mútuas. O casamento perde valor. Para os pais, o valor e a importância de uma boa criação e educação para os seus próprios filhos são reduzidos. Correspondentemente, no tocante às crianças, menos valor e menos respeito elas atribuirão e mostrarão aos seus próprios pais. Devido à alta concentração de destinatários do assistencialismo nas grandes cidades, a desintegração familiar já se encontra em um estágio bem avançado. Com o fato de o governo recorrer ao sexo gênero e à geração idade como uma fonte de apoio político de promover e aplicar a legislação referente ao sexo e às famílias, invariavelmente, a autoridade dos chefes de famílias e a hierarquia natural entre as gerações no seio familiar são enfraquecidas, diminuindo-se o valor da família multigeracional como a unidade básica da sociedade humana. Na verdade, conforme já deve estar claro, logo que a legislação governamental prevalece sobre o direito de família, incluindo aqui os arranjos familiares em conjunto com os casamentos, os descendentes comuns, a herança e assim por diante, o valor e a importância da instituição da família só podem ser sistematicamente corroídos, pois o que é a uma família se ela não consegue sequer conceber e ofertar a sua própria lei e a sua própria ordem? Ao mesmo tempo, como já deve estar claro, mas não foi suficientemente observado e analisado a partir do ponto de vista dos governantes, a sua capacidade de interferir nos assuntos familiares internos deve ser considerada o prêmio máximo e o pináculo do seu próprio poder. Explorar os ressentimentos raciais, tribais ou a inveja de classes em prol de vantagem pessoais é uma coisa, mas trata-se de algo completamente diferente utilizar as querelas familiares para concretizar a deterioração de todo o sistema, em geral harmonioso, de famílias autônomas, desenraizando-o às pessoas das suas famílias, de modo a isolá-las e atomizá-las, e aumentando, portanto, o poder do Estado sobre elas. Então, assim que são implementadas as políticas governamentais sobre as questões familiares, aumenta a ocorrência de fenômenos como divórcio, celibato, família monoparental, ilegitimidade, negligência, ou abuso por parte de cônjuges, de pais e de filhos, adoção de modos de vida não tradicionais, estilos esses que se mostram cada vez mais variados e frequentes. Paralelamente a essa evolução do Estado de coisas, haverá um crescimento gradual da criminalidade e do comportamento criminoso. Sob auspícios monopolísticos, a lei invariavelmente se transformará em legislação. Em consequência de um interminável processo de redistribuição de renda e de riqueza, em nome da justiça racial, social e ou sexual, a própria ideia da justiça como princípios universais e imutáveis de conduta e de cooperação será corroída e finalmente destruída. Ao invés de ser considerada algo pré-existente, a lei é cada vez mais considerada legislação governamental. Assim, não só se agrava a insegurança jurídica, mas também, em resposta a isso, aumenta a taxa social de preferência temporal. Isto é, as pessoas em geral se tornarão mais orientadas para o presente, promovendo um horizonte de planejamento cada vez mais curto, o relativismo moral também será promovido, pois, se não existe um padrão absoluto do que é certo, então, da mesma forma, não há um padrão absoluto do que é errado. Na verdade, o que se considera certo hoje pode ser considerado errado amanhã, e vice-versa. Portanto, as preferências temporais crescentes, em conjunto com o relativismo moral, fornecem o terreno fértil perfeito para os criminosos e os crimes, uma tendência particularmente evidente nas grandes cidades. É nelas que a dissolução familiar encontra-se mais avançada, que existe a maior concentração de destinatários do assistencialismo, que o processo de empobrecimento genético se revela mais adiantado, e que as tensões raciais e tribais em decorrência da integração forçada se mostram mais virulentas. Ao invés de serem centros de civilização, as cidades tornaram-se centros de desintegração social e sarjetas de decadência moral, de corrupção, de brutalidade e de crime. 4. O que decorre disso tudo? Claramente, a civilização ocidental tem estado em um estado de curso de autodestruição por um bom tempo. Isso pode ser interrompido? E em caso afirmativo, de que forma? Eu adoraria poder estar otimista, mas eu não estou tão certo de que haja razão suficiente para isso, para o otimismo. Com certeza, a história é, em última instância, determinada pelas ideias, e as ideias podem, pelo menos em princípio, modificar-se quase instantaneamente. Porém, para que as ideias mudem, não é suficiente que as pessoas consigam perceber que alguma coisa está errada. Pelo menos, um número significativo de indivíduos também deve ser inteligente o suficiente para conseguir reconhecer e apontar o que está errado. Ou seja, é necessário compreender os princípios básicos em que a sociedade, a cooperação humana, se baseia. E os seres humanos devem ter força de vontade suficiente para agir de acordo com esse insight. Mas é precisamente sobre isso que há cada vez mais dúvidas. A civilização e a cultura possuem uma base genética biológica. Entretanto, em consequência do estatismo, da integração forçada, do igualitarismo, das políticas assistencialistas e da destruição familiar, a qualidade genética da população, sem dúvida, declinou. De fato, como isso poderia não acontecer em condições em que o sucesso é sistematicamente punido e em que o fracasso é sistematicamente recompensado? Sendo este o seu propósito ou não, o estado de bem-estar social promove a proliferação de pessoas intelectual e moralmente inferiores. E os resultados seriam ainda piores se não fosse pelo fato de que as taxas de criminalidade são particularmente elevadas entre essas pessoas, as quais tendem a eliminar umas às outras mais frequentemente. Contudo, mesmo que tudo isso não nos dê muita esperança para o futuro, nem tudo está perdido. Ainda há alguns focos de civilização e de cultura, não nas cidades e nas áreas metropolitanas, mas sim nas áreas rurais centrais, no campo. Para preservá-los, alguns requisitos devem ser preenchidos. O estado, o monopólio da justiça, deve ser reconhecido como a fonte da descivilização. Os estados não criam a lei e a ordem, eles as destroem. Os lares familiares e as famílias devem ser reconhecidos como a fonte da civilização. É essencial que os chefes de família, de lares familiares, reafirmem a sua autoridade máxima como juízes de todos os assuntos familiares internos. Os lares familiares devem ser declarados territórios extraterritoriais, assim como as embaixadas estrangeiras o são. A segregação espacial e a discriminação voluntárias devem ser reconhecidas não como coisas ruins, mas sim como coisas boas, que facilitam a cooperação pacífica entre diferentes grupos étnicos e raciais. O assistencialismo deve ser reconhecido como uma questão exclusiva das famílias e da caridade voluntária. E o Estado assistencialista de bem-estar social deve ser reconhecido como a subvenção da irresponsabilidade. Fim do capítulo. Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar e se possível faça uma contribuição para o canal. Isso é muito importante para eu continuar trabalhando aqui e eu preciso da sua ajuda. A sua ajuda. Abraço. Tchau.